Em delação premiada, Cássio Chebab, suspeito de chefiar a máfia da merenda, reafirma que o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, e o deputado federal Duarte Nogueira, recém-eleito prefeito de Ribeirão Preto, ambos do PSTB, receberam propina no esquema. Chebab era esperado na sessão da CPI da merenda hoje, mas não compareceu. O conteúdo foi divulgado pela rádio CBN. Em depoimento, Cássio Chebab disse que servidores públicos Duarte Nogueira e Fernando Capês receberam cerca de R$ 1,3 milhão de propina em contratos firmados entre a Secretaria da Educação e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Questionado pelo desembargador Sérgio Rui sobre o esquema de distribuição de propina, Chebab afirmou que toda a venda para o governo estadual teria que passar pelo escritório de advocacia Paciello, que pertence à cunhada de Marcel Ferreira Júlio, tido como o lobista do esquema. Ainda, segundo Chebab, boa parte da Secretaria de Educação estava envolvida no esquema de propina. Hoje, ele era esperado para depor a CPI da merenda, mas não compareceu. O depoimento mais importante do dia seria o de Cássio Chebab, ex-presidente da COAF e suspeito de chefiar a máfia da merenda. Em 24 de agosto, Chebab compareceu à CPI, mas ficou calado e se recusou a responder às perguntas dos deputados. Agora, a reconvocação dele já foi aprovada e deve acontecer já na semana que vem. A defesa de Chebab enviou um e-mail para a CPI justificando a ausência do depoente. Em resumo, diz que só ficou sabendo ontem à noite da convocação do seu cliente, porque estava em viagem a Fernando de Noronha e que pede, por causa disso, um reagendamento. O primeiro depoimento do dia foi de Célia Falótico, ex-chefe da coordenadoria responsável pela integração dos setores da Secretaria Estadual da Educação. Célia afirmou que só depois da deflagração da Operação Alba Branca, ela percebeu que havia irregularidades em contratos da Secretaria com cooperativas. A nutricionista Silvia Lancelotti foi a segunda a depor. Segundo ela, sua responsabilidade era avaliar os produtos e os editais eram usados como referência. Quando a senhora assina isso, a senhora não vai se dar ao cuidado de saber se está tudo em ordem? Porque não estava. Porque essa licitação foi interrompida. Essa chamada pública foi interrompida. Mas o que diz aí é que está de acordo com o edital. Se o edital foi feito por pessoas técnicas nessa área, que é o pessoal que trabalha no departamento de licitações, suprimentos de licitações, essa é a nossa referência. No fim da reunião, houve tumulto, quando um grupo pequeno de estudantes que acompanhava a sessão foi retirado pela Polícia Militar após hostilizar a bancada tucana. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, disse que as acusações de Chebap são absurdas. Ele ainda afirmou que não conhece o escritório de advocacia Pacíolo. O deputado federal Duarte Nogueira afirmou que as investigações jamais apontaram para ele e o que houve foram mentiras sem provas. Nogueira afirma que já foi inocentado pela Corregidoria Geral.